Música Oi minha gente, tudo bem? Estamos aqui no projeto Sementes do Cosmo E hoje nós vamos falar que tudo é muito simples Quando a gente fala assim a gente, né? Mas nós precisamos tirar a preocupação da nossa vida Você precisa tirar o tem que ser, o tem que fazer, o tem que ser assim Seja livre Se veja agora totalmente liberto, como se você voasse E tão leve que está Faça algo diferente, algo simples Abrace seu animalzinho de estimação Vibre o melhor para cada ser, enfim, seja feliz Em você mesmo Converse com uma árvore A natureza está aí E é para você, então, se integrar É Não só se integrar, como Que tal você se integrar A natureza totalmente Acolha um ser Mude a sua própria rotina Como algo diferente Leia um livro Olha quantas coisas você pode mudar na sua vida, né? De repente liga para aquela pessoa Que faz tempo que você não vê Lhe mande um carinho Limpe a sua casa e tire tudo o que não serve mais Inclusive Pensamentos e atitudes negativas Que ficam impregnados na paredes da sua casa De repente escuta uma música Dança É, dança Cante Vibre Em seu ser Tudo isso está a seu dispor Sempre E você pode aproveitar De uma forma melhor Às vezes Nos preparamos Tanto para algo E não vemos que o tempo todo já Estava ali Somente aguardando um sinal nosso Para acontecer Tudo é simples Nós é que complicamos Tudo é muito fácil O difícil não existe É somente uma criação Nossa do ego Para valorizarmos Mais as coisas Você é filho de Deus Criação divina Já está pronto Falta só amadurecer e florescer Pensa nisso Fique na luz A gente agradece os amigos de luz E a você por essa oportunidade Namastê